Ae moleque, traz aquele barão que apura aqui embaixo O clube foi brimbal, tá chorando, tá bonito Calma mulher, chega aí, chega aí, fecha a roda, fecha a roda Ae moleque, traz aquele barão que apura aqui embaixo Ae moleque, traz aquele barão que apura aqui embaixo Ae moleque, traz aquele barão que apura aqui embaixo